Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Para quem conhece o meu canal e acompanha o meu conteúdo por aqui, me ver em uma sexta-feira é uma surpresa. Vocês concordam comigo? O meu conteúdo geralmente aqui no canal vai ao ar nos domingos, que são as nossas leituras de tarô da semana, nas terças-feiras dos nossos encontros da energia feminina e as quintas-feiras sobre astrologia. Então, eu estou meio que pegando todo mundo de surpresa e também me peguei de surpresa. Mais ou menos dezembro do ano passado eu comprei um tarô maravilhoso, que está bem aqui, olha, bem aqui, que é o tarô de Modrone, né? É o Visconti de Modrone, que foi super caro. Então, assim, eu meio que disse para mim mesma que eu não ia comprar mais tarôs durante um certo tempo. Eu também tive que comprar um celular novo, eu comentei isso com vocês aqui para poder gravar, assim, dar mais qualidade para os vídeos. Então, realmente, eu tive a consciência de dizer para mim mesma que comprar tarôs não era uma prioridade. Tarô não é uma coisa barata. Para quem não conhece o mundo dos tarôs, tarô é um negócio que gasta, gente. Você gasta dinheiro com tarô, né? Cada tarô que você vê na minha mão quando eu estou jogando carta, quando eu faço as leituras da semana, não foram baratos, tá? Nenhum baralho que eu tenho foi menos de cem reais, vocês terem uma noção. Então, é um negócio que se você ficar, se você ficar empolgada, você começa a fazer dívida para comprar tarô. Uma coisa que eu vejo aqui no YouTube, sem querer ser moralista nem chata, é muito esses vídeos de decks, né? Ah, comprei, inboxing, nananã. E eu acho que isso estimula muitas vezes um certo descontrole de compra com tarôs, ok? E muitas vezes a gente compra os tarôs e a gente nem usa tudo aquilo. Eu falo de mim mesma também. Então, eu coloquei o pé no freio aí nesses meses que passaram e também senti uma certa vontade de adquirir decks novos, baralhos novos, porque a gente vai ficando um pouco cansada das imagens e dá uma renovada para estudar. Então, eu adquiri o tarô de TOF, né? Eu quero conversar com vocês sobre esse tarô em algum momento, estou estudando, comprei alguns tarôs novos. Talvez eu faça vídeo aqui, se vocês quiserem. Eu sei que esse vídeo não vai ter talvez tanto alcance quanto outros vídeos meus, porque a gente sabe que o tarô aqui não é talvez o tema central para a maioria do meu público, mas eu sei que tem pessoas aí que gostam de tarô e que vão gostar muito desse vídeo. Nunca tinha ouvido falar desse tarô, ok? Eu estava na livraria, né? Eu fui com uma amiga minha, que já até participou aqui do canal, a Bárbara, e a gente deu um pulinho na uma livraria super bacana aqui do Rio de Janeiro. Geralmente tem muitas coisas legais lá. E, por acaso, esse tarô estava em exposição. Só que, gente, eu nunca ouvi falar desse tarô. Geralmente, o que acontece é que a gente acaba sempre tendo algum contato com publicidades de tarôs, marketing, né? No Instagram. No Instagram a gente sempre acaba tendo alguma alguma informação, né? Um colega tarólogo compra e fala e faz vídeo. Eu não vi ninguém falando sobre esse tarô. Então eu fiquei muito surpresa e eu não sabia se eu comprava ou não. Então eu fui por pura fé eu comprei, gente. E eu fiquei completamente apaixonada, principalmente pelo trabalho da editura, ok? No Brasil, nós temos um certo problema com a qualidade de baralho. Isso tem tentado melhorar, né? As editoras de tarô têm melhorado, né? A gente tem que reconhecer todo o esforço que algumas editoras estão fazendo aí para oferecerem um trabalho de qualidade, mas ainda é muito aquém do que é feito lá fora, né? Principalmente no Canadá, nos Estados Unidos, né? Então eu fiquei muito surpresa com a qualidade do livro que veio junto com os arcanos. É um tarô que só tem os arcanos maiores, ok? Então ele é um tarô muito para estudo, se você está começando a estudar o tarô ou para processos de autoconhecimento. Eu achei ele incrível para ser usado como apenas uma ferramenta de autoconhecimento, que inclusive é o objetivo da criadora, né? Me parece que esse é o objetivo dela. Então é esse tarô aqui que vem nessa caixinha. Não tem um título específico, geralmente tarô é o tarô da luz, é o tarô dos anciões, esse tarô não tem nenhum título. Ele é o tarô da própria artista, que se chama Nina Bungevac. É formada em design gráfico, desenha graphic novels, pelo que eu entendi, pelo que eu fui pesquisar na internet, e seria o primeiro tarô dela. Eu acho que foi ela que escreveu o livro também, ok? Porque aqui eu não tive certeza nem nessa caixinha, né? Aí você abre. Depois eu vou mostrar as cartas mais num close para vocês. E aí vem com o livrinho e vem com as cartas. As cartas são gigantes, tá gente? Por isso que eu falei que é excelente para estudo, porque todos os símbolos estão bem presentes, assim. Você consegue ver bem as formas dos símbolos, que às vezes não acontece num tarô menorzinho. E vem com esse livrinho aqui, onde a gente vai encontrar as informações sobre os arcanos maiores, ok? E é, foi a autora, foi a designer que escreveu, Nina Bungevac, tá aqui. E a gente tem aqui as informações sobre cada um dos arcanos e as meditações. Essa capa é simplesmente maravilhosa, gente. Maravilhosa. É o eremita, né? Primeira vez que eu vejo uma eremita mulher. Gostei disso. Folha de guarda aqui, muito linda, né? Muito bem feita, com essas tochas aqui, né? Aí você abre e tem uma dedicatória, tem uma introdução no livro, ensinando a fazer algumas tiragens. E aí começam os arcanos, né? E olha que incrível, gente. Olha que incrível. Olha a qualidade de impressão dessas imagens dos arcanos dentro do próprio livro, né? Que vão falar sobre os símbolos e tal, ok? É muito, os textos são muito orientados para a meditação mesmo. Eu ainda não li tudo. Deixei alguma, uma marcaçãozinha aqui na parte onde eu ainda tô lendo. Mas até aqui não vi nenhum erro grotesco de digitação, né? De revisão, nem de tradução. Acredito que seja um trabalho traduzido. Nada disso, ok? Tudo muito bem, muito bem ajumbrado, tudo muito cuidadoso. Zarabatana, que eu acredito que é uma editora que publica graphic novels, tá? Pessoal que gosta de quadrinhos aí, me digam se vocês conhecem essa editora. Foi publicado esse tarô em 2021, né? Os desenhos e o texto é daína Burgevac. A tradução, não tem aqui o nome da tradutora ou do tradutor, não tô encontrando. Ah, tá aqui, olha. A tradução e editoração é do Cláudio R. Martini. A revisão da tradução e da terminologia do tarô do Júlio Soares, do site fortunaarcana.com. Revisão da Marília Catomassi. Parabéns, gente. Vocês estão de parabéns. Em um Brasil onde muitas vezes a editoração não é lá essas coisas, ok? Principalmente o tarô. Muitas vezes a gente vê cada baralho de tarô mal feito, mal escrito, mal produzido, mal impresso e vocês fizeram tudo de bom disso aqui. Mesmo talvez não sendo uma editora que tá acostumada a publicar tarôs, ok? Ok? Ah, eu fiquei muito, muito feliz com o trabalho de vocês e com o trabalho dessa editora e eu queria compartilhar aqui, gente, eu comprei, falando novamente, eles não me pagaram nada, eles não sabem nem que eu existo, mas eu gostei tanto do trabalho que eu falei, gente, alguém precisa vir na internet porque eu não vi nenhum vídeo no YouTube sobre esse baralho, se tiver, eu acho que, sobre esse baralho de tarô, eu acho que é um vídeo só, não encontrei muitas informações no Instagram, então alguém tinha que compartilhar a beleza que é esse trabalho, tanto da própria designer quanto da editora que publicou, ok? As cartas, vamos às cartas, as cartas são gigantescas, né? Como todo bom tarólogo gosta, o tarólogo que disser que ele não gosta de cartas grandes tá mentindo, né? Pode não ser ali a coisa mais prática pra você jogar pra um cliente, mas pra aprender tarô e pra fazer meditações com as cartas, mentalização, enfim, tirar uma carta, um arcano, por exemplo, é simplesmente sensacional você ter cartas desse tamanho aqui. Eu vou mostrar individualmente cada uma pra vocês, mas no final do vídeo, quem quiser ver um flip-through, né? Que vai ser eu mostrando cada uma das cartas, é só ficar aí. Então, a parte de trás é assim, eu vou tentar mostrar pra vocês, pra não estourar muito aí, por causa da luz. O arcano do louco. O arcano do mago. O arcano do mago. Primeiro arcano. Tem muita simbologia aqui, tá, gente? A egípcia, astrologia, sacerdotisa. Eu gostei muito da sacerdotisa porque ela tá com um véu aqui. Imperatriz. Essa imperatriz é muito linda. Imperador. A gente vê o imperador aqui. Essa figura aqui é o mestre do universo, né? Ele tá bem no centro aqui de tudo. O sumo sacerdote, que é o papa, né? Muitos símbolos nessa carta aqui, nesse arcano também. Esse símbolo aqui, que é um símbolo, se eu não me engano, era um símbolo de autoridade, era um símbolo de autoridade no Egito, né? Então, se você tinha esse símbolo, quanto maior ele era, mais imponente, era alguma coisa assim, desse tipo. Os enamorados. complementariedade aqui, né? O carro. Controle, né? A mão, as mãos nas rédeas. A justiça, também muito bacana. A chave, né? A chave da verdade aqui. O eremita, que pra mim é uma das melhores cartas do design da Nina Bungevac. A roda da fortuna. A força. Olha o detalhe do dourado da carta. Ai, gente, como é lindo esse tarô. O pendurado. A morte. A temperança. O diabo. Muito interessante, se vocês olharem pra essa carta aqui. Geralmente, o diabo, ele tá acorrentando as pessoas. Nas ilustrações do diabo, geralmente, ele tá sempre meio que escravizando as pessoas, né? Assim, no Rider Waite, enfim. Mas aqui são as duas pessoas que estão se escravizando. Isso tem uma simbologia muito importante pra quem trabalha com o tarô e sabe que isso aqui, muitas vezes, aparece em leituras de relacionamento, ok? A torre. A estrela. Essa é a minha carta preferida do tarô. A lua. Achei muito interessante os olhos estarem fechados, né? Porque é exatamente o que acontece quando a lua aparece na leitura. A pessoa tá se iludindo, tá? Não tá querendo enxergar as coisas ou tem medo de enxergar. A carta do sol, né? As crianças. A felicidade aqui. A inocência. A alegria. O julgamento. Despertar aqui. E o arcano do mundo. Com o ovo ali, toda a potencialidade, né? Regeneração. O símbolo da cobra. Que tem muitos símbolos. Então, o ovo tem que sentar pra estudar, né? Enfim. Por isso que é um trabalho de profunda meditação e também de estudo pra quem gosta do tarô. Ok, gente? Então, assim, uma conversa rápida aqui. Rápida não. Eu falei pra caramba, né? Mas eu queria muito apresentar esse tarô pra vocês aí que gostam de leituras de predição, né? Querem prever ou querem ver as energias. mas também queria compartilhar com a galera que gosta de... Com quem tá preocupado com autoconhecimento. Que gosta de ter ali um momento de tranquilidade. Gente, o tarô ajuda muito num processo de decisão, de escolhas, de autoconhecimento mesmo. Então, reserva um tempinho. fica quietinho no seu cantinho, né? E tira uma carta. E vê o que que aparece, né? Eu tô mostrando pra vocês aqui como que a gente embaralha cartas gigantescas, né? Tem que haver uma certa... Ele é um tarô que, assim, ele tem uma boa gramatura, mas ele tem que ter cuidado pra não amassar, tá? Vou ver qual é a carta que sai pra mim. Vamos lá. Amei! Ai, Imperatriz! Gostamos! Eu amo essa carta, me identifico muito com ela. Toda mulher deveria se identificar um pouco com esse arcano aqui. Então, sair pra mim, fertilidade, criatividade, né? Prosperando, né? Trabalhando com a minha energia feminina. Bom, bom, bem clássico sair esse arcano, ok? Mas eu queria fazer essa brincadeira com vocês aí. Agora, vamos fechar o vídeo. Muito obrigada pra quem ficou aqui assistindo junto comigo. Ver um flip through com vocês. Mostrar todas as cartas, mostrar a caixinha bonitinho. Um beijo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.